Música Travego de pé no vento, destruindo a cara desse plus Ela já lhe quer meldinha, bem no double cup As três da manhã tem sua ligação E eu não sei se ela me quer ou se é ilusão Broken hair, ela quebra o coração Ponto 30, solução pra minha vida Depressão, proteína Drogas amenizam a minha dor Isso me faz tão mal, mas eu me sinto tão bem É como se um dia cinza ficasse colorido Essas drogas amenizam, essas drogas me fazem Eu juro que eu já superei a porra da minha ex Mas ela faz de tudo pra chamar minha atenção Eu te falei, eu juro que eu não quero mais te ver Foda-se a minha ex Pega quanto cê quiser, que eu pego toda essa merda Já cansei, foi de sofrer, não vou mais chorar Afinal eu sou de gang, tu faz um celular Pula no meu bloco Calça skinny jeans, tá quase no drop Culpa da vadia que senta forte Guardo um ACP no meu ziplock Papo de namoro, eu dei logo um block Bitch MVP, eu sou Chuck Norris Segurando a ponta 9, tráfego de plena venta Destruindo a cara desse plus Deixar-lhe que é meu dinheiro Pino double cup Às três da manhã tem duas ligazão E eu não sei se ela me quer, você é ilusão Broken hair, ela quebra coração Ponto 30, solução pra minha vida Depressão, proteína Broken hair, ela quebra coração Ponto 30, solução pra minha vida Depressão, proteína Ponto 30, solução pra minha vida Ponto 30, solução pra minha vida